Esta é Antônio Tomás Ferreira de Resende aqui no bairro Martelena. Vocês podem observar que nesse setor não tem trânsito, está interditado. A prefeitura interditou logo na frente ali, sabe por quê? Por conta do canteiro de obras da avenida que está sendo aberto aqui no sentido bairro Martelena, Nossa Senhora das Graças. Promessa do senhor prefeito conosco aqui no programa Linha Dura, desde a abertura da Monsenhor Eduardo, é que a Monsenhor Eduardo vai passar por baixo, Antônio Tomás Ferreira de Resende vem por cima, inclusive nesse ponto aqui ela vai passar a 1,80, a 1,80 de altura, foi o que o prefeito falou. Antônio Tomás vem a um nível de 1,80 e a Monsenhor Eduardo por baixo. Inclusive foi feita uma excelente sinalização, está bem orientado, mas não custa pedir a você condutor de moto, caminhões principalmente, carros, condutor de alto veículo, passando por aqui, redobrar as atenções para evitar acidente, está por ali o desvio por conta da obra aqui na Antônio Tomás.